Como é que é melhor? Está tudo bem? Com o Alceleza da Cana Zé Rico Minguinhos? Bem-vindos a mais um dia no supermercado Ricsão. Bom, o que é que vamos fazer hoje? Vamos começar, nada mais nada menos, por comprar a licença do novo produto. No episódio passado, idiotamente, faço as coisas por impulso, o que é que eu fui fazer? Comprar duas parteleiras. O problema é que o produto e a licença nova que vais comprar não é tudo para parteleiras. Algumas vão ser para frigorífico. Mas pronto, faz parte. Vocês já sabem como é que é o Ricsão. Bora, temos duas parteleirinhas. Bora. Então, Zé, está tudo bem contigo ou não? Consegues ou precisas de ajuda? Mordens? Francisco? Oh, Francisco. Zé, olha lá. O que é que se passa com o Francisco? É aquela cena que a mulher é nela. Com a licu. António, é pá, não me digas que andas a dar em cima da mulher outra vez dele. Olha o homem, está desgraçado ali. Está a tentar pôr o Cânio e a Trindade na rua da Betisga. O que é que estás a passar ali? Olha ali. É pá, é que o gajo não está bem. Não sei se o Francisco não está bem. Olha ali. Andas a dar em cima da mulher dele outra vez. Olha lá. É uma vergonha o que o gajo anda a fazer. Não é? É. Pois é. Eu sei, eu sei. Eu sei. Já o avisei. O homem está desgraçado. Está ali e não sabe o que é que há de fazer. Está com uma caixa a tentar repor o produto de uma parteira onde está cheio de produto. Zé, só tu para estás a falar com bonecos, meu. Bom, bora lá parar isto. Bora dar um save. Ir até ao menu, sei lá. Não sei se isto melhora, se não. Não sei se o gajo está com problemas. O que é que o gajo está a fazer. Faz para o tido, né? Zé, deixa eu ver. O que é que ela... Calma. Ah, estão aí. Pronto. O que é que ela andava ali a fazer? Alguém sabe, não. Era isto que eu já queria fazer à bué. Ainda bem, meu. Que me ajudaste, chaval. Ainda bem que me ajudaste. Era isto que eu queria fazer à bué, meu. Olha aqui. Já temos que ir deste aqui para repor, meu. Ainda bem que me ajudaste. Eu já andava a querer fazer isto à bué. E tu está vazia a gosto. Adoate. A ver o que é que fazias. E agora não sei o que é que é para fazer. Agora é para pôr aqui. E agora é para pôr ali. Estava-lhe perdido. Completamente perdido, meu. Completo. O que é que eu vou fazer? Ah, pois é. Sou cara de otário. Então tu vais ali. E está cheio, meu. Então vamos ver o que é que ela andava a fazer. Este gajo. Está maluco? Olha lá. Estamos a ser a da mulher dele. Está bem o gajo? Está bem o gajo? Ah. Até. Como é que estás, Felipe? Estás bom? Tudo bem? Estou, mulher. Está boa? Está? Está bem. Para ti também. Bom. Bora, Zé. Vamos arrancar. 2 mil e tal pau. Vamos começar por retificar preços. Ok? Antes de abrirmos a nossa lojinha. Sem stress. Pá, mas não podemos confiar muito nesta história dos preços. Já vimos preços mexidos. Precisamos de um cake, um cake de baunilha. E atum subiu. 7,26, 7,30. Já vimos que, mesmo sem aparecer no computador, já vimos que há preços que oscilam e que mexem sem a gente fazer absolutamente nada. 2,45. Já reparámos nisso. Ok? Atum. O que é que tem aqui mais? Deixa eu ver. Não é nada, não é? Estão a ver? É só dois produtos. Eu acho que é pouco, não é? Bom, bora. Vamos comprar produto novo ou vamos comprar o que está em falta? Neste episódio quero comprar produto novo. Só que tens coisas em falta. Olha aqui. O gajo não mete aqui disto. Como é que é possível? Olha aqui. Será que isto está mais a algum lado? E é por isso que ele não mete isto. Não, velho. É bug mesmo do jogo. É que isto podia estar em mais a algum lado. Não era? Podia estar em mais a algum lado e a gente dizer assim. Ah, ele não o repõe porque isto está, não sei aonde, vazio, aquela história que vocês dizem. Ah, isto está fora do sítio, Ricardo. Ele não o remete porque ele está à espera de meter, de não ser da metação do metamento. Não, é o momento que é otário, Zé. Percebens? Ah, não, desculpa. Afinal, tem razão. Falta mesmo produto. É, tem que ter falta. Bom, bora, vamos comprar a licença, vamos comprar o produto que está em falta. É melhor, comprar o primeiro produto que está em falta. Bora. O que é que está em falta? O mesmo em falta é em falta. Precisamos de dois arroz, dois açúcar em pó, dois arroz, dois açúcar em pó, um sal e batata. Deixa eu ver aqui. Não é esparguete que falta, não é? É dois esparguetes, dois açúcar em pó, dois açúcar em pó, dois esparguetes, dois café, dois café e dois batata. Dois café e dois batata. Bora. Comprar. Não. Os gajos que podiam eram vir buscar aqui, também era giro, não era? A ver um que punha... Tu dizias, buscavas ao pé do NPC e dizias, olha, tu, o teu trabalho é só tirar aqui do chão e pôr no armazém. Tu, o teu trabalho é tirar do armazém e repôr na parteleira. Era giro, acho que também era, engraçoso. Não é, não é, guys? Também acho que era. Ah, e pá. Aqui. Deixa-me repor aqui. Várias coisas mesmo para o sítio que são. Este açúcar não tem aqui. A gente vai pôr aqui ao lado. Deste aqui é... Deste. Deste açúcar aqui é o tal que é ali. Deste café... Vou pôr num sítio aleatório, guys. Memmo. Vou pôr num porra de um sítio aleatório aqui. E aqui. E este vai já lá para a parteleira. E o gajo depois repõe o resto, claro. E vamos abrir a loja que a gente precisa de fazer dinheiro, que é para ver se a gente consegue comprar o produto novo. Claro. Vamos abrir a loja. Vamos dar aqui... Não é este. Peço desculpa. É aqui. Pau. E vamos aqui. E vamos pagar despesas. Gestão. Despesas. Pagar. Pagar. Banco. Pagamento. Pagar. Falta dois dias. Não vou pagar esse resto. A ver se a gente consegue vencer despesas, meu. A ver se a gente consegue vencer despesas ao banco para começarmos a trabalhar. Não cair naquela impulsividade que é... Ai, já paguei tudo o que teve ao banco. Bom. Vou atacar aqui no... Vou pedir dinheiro ao banco. Não. A gente acalma. Fatura. Dinheirinho no bolso. Produto novo. Licenças novas. Produto novo. Aquela coisada toda. Bom. Bora trabalhar. Precisamos de um sandisque e de um papel higiênico. Produto. Apaga aqui. E precisamos de um papel higiênico e de um sandisque. Precisamos de um papel higiênico e precisamos de um sandisque. Pau. Comprar. Bagarinho. Bora. Pau. Sandisque ali. Papel higiênico em baixo. Pau. Precisamos de um tulicreme e um mel. Um tulicreme, um mel e um óleo. Tulicreme, um mel e um óleo. Um mel, tulicreme, um óleo e um azeio. Pau. Pau. Bora. Aqui, óleo e um azeite. Ricardo. Vou pôr aqui o óleo e o azeite ao lado, não é? Azeite e o óleo aqui. O tulicreme vou pô-lo eu manualmente. Sobrou dois. Vamos pôr o tulicreme, que acho que temos aqui uma partilheira para tulicreme. Já não sei onde é que era que era aqui. Aqui vamos pôr o melzinho, que é aqui. Ok? Tá. Aqui tá. Como é que estamos aqui? Estamos bem. Precisamos de uma água. uns ovos bio e uns ovos normais. Uns ovos bio. Uns ovos normais. Uma água. O que é que a água... Como é que escreve a água? Como é que ele escreve aqui a água? Ai, é com o acento. Se não tiver acento, não funciona. E precisamos de batá. Batá, acho eu. Batá desta aqui. Tá. Comprar. Comprar. Peca. Ceboila. Deixa eu ver isso de ceboila, porque parece um saco de cebola. Água. É, Ricardo. Aqui. Oi. Os ovos bio, podes ir repolos tu. Bem. Ainda levava mais, eu sei. Mas pronto, já temos alguns. Tal. Os ovos normais. Vai aqui. Bem. Água. Mandámos vir água, não? Então não tínhamos mandado vir água. Ah, mandámos vir. Reposemos logo aqui. Eu vou manualmente pôr água, ok? Isto é o quê, Zé? Leite. Por que é que o leite não sai? Querem ver o leite? Aquilo que eu vos digo e vocês não acreditam em mim. Vocês são uns caras de maluco. Querem ver o leite? Olhem aqui. Dois. Viram? Não avisa, Zé. Não avisa, pois o produto não sai, meu. Olha a Coca-Cola. Deve estar caríssima, Zé. 2,4. 2,10, velho. Lógico que está caríssima, meu. Eu tenho que andar sempre em cima dos presos. Ah, rico. E se é tu que não vês o computador? Zé, não está lá, meu. O computador dá três opções. Tu vês a ver se são sete ou oito produtos que estão fora da mãe, meu. Abra um olho, gajo. Já é dia. Ou tu não sai. Está caro. Claro que está caro. Não, por acaso, até não. Este queijo. 4,48, 4,55. 4,55. 4,55. Tá. Aqui, precisamos de pão. Precisamos. Dois pão. Precisas. Dois pão. Um papel higiênico, um shampoo. Papel higiênico está a ser para acabar. Que foda-se. Um papel higiênico, um shampoo, um leite, um chocolate e um sugos. Um leite, um chocolate e um pacote de sugos. Que tal? Tá. Peca. Os sugos. Pode ser aqui. O leite. Vai repor tu. Bem. Aliás, repõe o resto que eles estão a trabalhar. Vai. Bora. Repõe-te o resto. Bora. Repõe-te o resto ou não fazes nada. Bora. Estamos quase a ter o dinheirinho, não é, guys? O problema é que chegamos ao final do dia e temos que pagar a despesa. Porque eu confesso que, se calhar, vale mais deixar acabar perduto, guys. Vale mais deixar acabar perduto. Não será melhor deixar acabar perduto. Como assim, Ricardo, deixar acabar perduto? Deixar acabar. Está. Ao menos estás a fazer dinheiro. Pão. Vai. Tropou. Tropou mais pão. Ah, está o iogurte com os porcos, meu. Impressionante. Gostar para o frango. Se calhar vamos ver se há ali batatas e pizzas. Gostou-se a pizza, Zé. Pizza compraste até seis crescido. Como deves gostar, é de pizza, Ricardo. Compraste até seis crescido. E eles não me repõem pizza nem por nada desta vida, não é? Este queijo aqui. Como é que está? Isto deve estar caríssimo. Para não estar a sair, está caríssimo. Aposto com vocês que esta porra está caríssima, guys. 4,37, 4,50. Porquê que não sai? Alguém me explica, não? Precisamos de mandar vir um farinha. Não, deixa estar. Bora. Com calma, vamos girinho, não é? Aqui. É que não há hipótese. Este é batata, Zé. É batata e o papel higiênico. Deixa, deixa. Deixa vender. Deixa vender. Vamos aqui ao computador. Vamos já comprar produto. Pode ir a seguir. Se não, vou gastar dinheiro. E passamos mais um episódio sem produto novo. Licenças. 1950. Comprar. Está feito. Mercado. Vamos aqui comprar produto. Bora. Um chá verde, um açúcar, um cotevolinhos. Isto é para o figurífico que não vou mandar vir. Figurífico que não vou mandar vir. Parteleira vou mandar vir. E figurífico que não vou mandar vir. Vou mandar vir só estes aqui, para já. Para já. Já lá a ver o que é que falta mais. Falta um esparguete e um farinha branca. Um esparguete e um farinha branca. Um farinha branca. Um esparguete será este aqui, não? Acho que é, não é? Não, não é. Um farinha branca e um esparguete. Um esparguete. Bem. Duas batata e duas este. Duas batata e duas este. E ficamos com o dinheiro para mandar vir os produtos no dia a seguir e tudo. Bora. Vamos terminar o nosso dia. Bora. O historiador vai sair. Terminamos o nosso dia. Comprinhas das coisas que estão em falta. Para repor parteleira. Tranquilo. Respirar. Bora. Com calminha. Bora. Produto novo. Preciso comprar mais um figurifico. Se calhar o que é que eu vou comprar? Vou comprar este aqui. Vem para aqui. E vamos comprar um figurifico alto. Quanto é que custa um figurifico alto, guys? Quanto é que custa um figurifico alto? Compramos um figurificozinho alto. Temos aqui um figurifico alto para os produtos que estão em falta, não é, guys? Isto aqui acho que é exagerado, se calhar. É exagerado que tu tens tanto produto cada de limpeza. Porque eu acho que quando exageras num produto ele não sai. Ou parece que não sai, não é? Bom, mas também é menos investimento que fazes, por assim dizer, não é? Bom, tivemos 6 produtos achados caros. Eu vou ter que rever novamente o produto todo. Ver tudo. É impressionante. Bom, não interessa. Temos atum que baixou. Temos atum que baixou. Vai para os 7. E tínhamos ali mais um produto que baixou. Bora. Vamos já mandar vir as coisas. Deixa-me só ver se calhar repor aqui o produto que dá. Parece haver porra nenhuma aqui. Ah, iogurte baixou. Atum baixou. E é isso, meu. Estão a ver. Não aparece mais nada. Atum, 7. Está bem. Bora. Vamos mandar vir produto. Comprar. Vamos mandar vir móveis. Um figurifico destes. Comprar. Pau. Vamos embora. E vamos pôr aqui. Tal. Um figurifico deste alto. Vamos repor produto. Deixa ver se é dos novos. Não é? Mas eu vou repor. Vou trabalhar eu. Deixar os empregados sugados. E atacamos depois. Ok, guys? E atacamos depois. Tal. Isto aqui é produto novo. Sugos. Os sugos iam bem ao pé dos outros sugos, não é? Os sugos iam bem ao pé dos outros sugos, não é? Ah, não dá. Ok. Tá. Este é mais um destes aqui. É, o problema é este. É que o produto começa a ser demasiado, Zés. O produto começa a ser demasiado, amigos. E eu depois perco-me. Bora. Esta farinha já tinhas mandado vir. Era para aqui. Bem. Isto aqui é o quê? É novo chá, não é? Ok. Bem. Esta dá para encher uma partilheirazinha bacana, não é? Vamos buscar este chá aqui. E passamos para ali. Boa. E o que é que fazes? Vais trazer para aqui o mel. Não é? Vais trazer para aqui o mel, Ricardo. Bem jogado. Agora, quando fizeres isto, nunca te esqueças de chegar aqui à partilheira e tirar isto. Senão eles vão repor, ok? Este mel daqui sai daqui e vai ali para baixo do quê? Vai para cima deste. Isto aqui é novo, não. Isto é para aqui. Não me encanta. Querem que eu façam aqui, Zés. Eu sempre preciso de batatas. Eu não posso inventar, Zés. A batata, eles podiam fazer um update e diminuir o tamanho da batata. Vou levar mais para o partilheira ou uma merda qualquer. Senão é o fim do mundo, guys. Iogurte deste, ok? Bom, está mais ou menos orientado. Vamos para o preço do produto novo. Deixa eu ver aqui. 5,48,560. Este aqui, 7,32. 7,40. Aqui temos, Ricardo, 6,20. Aqui temos 6,7. Aqui temos 12. Ok? Bora, vamos abrir. E siga. O que é que está mais em falta? Sumo de laranja, eles não repõem porquê? Porque não há. Bora, vamos mandar vir um sumo de laranja para eles começarem a trabalhar. Pau. Ok, se calhar não vamos mandar vir. Vamos esperar mais um bocado que falte mais produto. Vou mandar vir os congelados, já. Vou mandar vir os congelados dos novos. Vou mandar vir os congelados dos novos, guys. Aqui de baixo. Vou mandar vir uma água destas. Vou mandar vir um destes. Um destes. Precisamos de 88 paus. Bora. E já se manda vir. E metemos aqui, não é? E vamos trabalhando. O chá está aí em cima do chá. Vou mandar vir mel. Mando vir um mel que é para passar o mel para ali, não é? Bora, vamos mandar vir um mel. Mel, 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 mel. O re custa deste preço, o mel? 74 mil reis, meu. Caraças. Bora, estou cá a vender, guys. Vai lá. Entretanto, vou rever preços. 15, 40, 15, 50. O azeite está bem. O óleo está bem. O sal também está bem. A coca está, está, o leite está aí com os porcos. Aqui, 5,50 para 5,70. Aqui, se estão a ver aqui. Pô, isso é impressionante, não é? Isto não me avisa sempre. Para 4. Aqui para 3. 3,30. Este, 4,85. Bora, vamos mandar vir produto. Comprar. Aqui, mel. O mel vai para aqui. Ok. Tirou. Para aqui. Tirou. Para aqui. Mel. E aqui. Tiras mel. E tiras mel. Bora. Vamos guardar lá. Onde é que era o mel? O mel era para aqui. Ui, enganaste. Aqui. Ah, ovos destes novos. Bio. Aqui. Ok. Isto custa 6,40. Bem. Tá. Isto aqui é o quê? Queijo. Bora. Pau. Este custa 4,20. Já me estou a tirar a queijo. Está gratuito, cabrona. Cara da otária. Na minha cara. Esta água. Era metade água, metade água. Era brutal, não era gays? Mas mete-se aqui agora. Forra aqui. Esta água. Vamos pôr a 3. E este produto. Que é o sumo laranja. Que mandaste vir para aqui. Vamos mandar vir Sprite agora. Vamos lá ver aqui. Pau. Duas Sprites. Duas Sprites. Ovos Bio. Ovos Bio. E queijo do vermelho. Ovos Bio. Queijo do vermelho. Queijo do vermelho. Vou pôr aqui que eles repõem. Basou, certo? Isso. Bem chegado. Ovos Bio. Espera. Já iis mandar fora. Já iis mandar fora. Bem. Aqui temos mais ovos Bio. Bem. Aqui. Pau. Vamos buscar mais. Sprite. Aqui. Agora vamos pegar nesta Sprite. E vamos pôr na parteleirinha das Sprites. Que é aqui. Deixa eu ver. Leite. Leite. Cereais e batata. 1. 2. 3. Batá. 1. 2. 1. 2. Pau. Comprar. Bora. A batata era onde? Era aqui. Os cereais eram aqui. Esta batata era aqui. O leite era aqui. Estes cereais são ali. E as cereais podem ir logo ao lado. Eu sei que havia aí um. Não sei aonde. Mas eu vou já pôr ao lado. Já é isso. Tá. Farinha azul. Farinha azul. Massa vermelha. Esparguete. Farinha azul. Massa vermelha. Esparguete. Dá para comprar. Dá. Bora. Siga. Pau. Esparguete é aqui. Bem. Massa desta é aqui. E vou repor a outra. Bem. Pau. Aqui temos leite. Vai para aqui. Estava a acabar. Os caras já repuseram. O leite é aqui. Acho que não era leite deste que era para mandar vir. Mas estou meio desconfiado. Não era leite deste que era para mandar vir. Farinha desta. Mandar vir dos produtos novos. Bora. Dos produtos novos para repor. Guys. Vamos até lá baixar a parteleira. E mandar vir dois de cada. Dois. 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 Este não. E destes. Pau. E não dá. Vamos esperar que termine o dia. Bora. Vamos esperar que termine o dia. Vou ali um ganda desbaste. Porquê? Porque só tínhamos uma parteleira de cada do novo produto. Não é, guys? Só tínhamos uma parteleira de cada do novo produto. Aqui também já vazou. Aqui temos manteiga também foi com os porcos. Ai, aqui. Ganda. Vê-se da via, José. E pizzas. Pizzas de sopa, não é? O que é que se passa com a pizza que eles não metem? Pizzas, guys. Foda-se. Que chato, velho. Será por ter muita pizza aqui, não? Fica chato para caralho. E este queijo também não mete. Mas também não sai. Tem que descer no preço deste queijo. Vou pôr 4,35. O queijo não sai nem. Quase 35 é abaixo do preço. 4,40. 4,40. Muda o queijo de sítio, meu. Mete o queijo aqui, por exemplo. A pizza, por exemplo, que mete-se aqui, olha. Deixa eu baixar a pizza aqui. Vou dar a pizza de sítio. Pode ser que funcione. Bora. Os últimos dois clientes. Bora, amiguinhos. Os últimos dois clientes. E temos a loja bem desbastada, meu. Temos a loja bem baixo. Olha, vamos pagar as despesas. Terminado o dia a pagar despesas. Temos novo produto. Ok, deixa-me ver. Gestão, despesas, pagar despesinhas. Vamos ao banco pagar. E não pago mais. Ok? Falta dois dias. Bora, vamos terminar o dia. Para arrancarmos mais um diazinho para fazer dinheirinho. Pelo menos para termos a cena composta. Mas agora estamos a trabalhar bem. Não temos assim tanto produto no coisa, não é? No armazém. Por assim dizer. Deixa-me lá ver. 15 por 13 produtos não encontrados. Normal, Zé. Normal. Produtos achados caros. 5. Ou, se lá vou ter que dar a volta a isto. Chato. Estão a ver, olha aqui. 1, 2, 3. Agora este vai aparecer. 1, 2, 3, 4 produtos. Deixa-me lá ver. Mercado. 800 paus? Ai, olha aqui. Este chá. Caraças. O que é isto? Que chá é este, velho? Que chá é este? Bora, vou pôr à toa para eles começarem a repor. Ok, guys? Vou pôr mesmo à toa para eles começarem a repor. Aliás, fazer duas filas, né? Esqueces deste pormenor. Tinhas que fazer duas filas, né? Ok. Agora aqui. Ai, Zé. Mandaste-se filho deste dinheiro. Era preciso. Era logo do mais caro que não era preciso. Foda-se. Que... Que pé na bolha que eu mandei agora. Gastaste dinheiro para um caraças. Ok, as minasotas. Este aqui. Este queijo voou, porra. Este queijo voou, guys. Destes ovos aqui. Dá-lhe aí. Destes ovos aqui também não. Mandaste-se filho dois de cada. Nem sei o bem aqui. Nem saiu. E disto aqui. Aqui. Basta ir buscar ali mais um deste, né? Onde é que ele estava? Era... D... 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 Deste aqui. Isso. Bem jogado. Pronto. Agora está a coisa composta. Agora ele vai repor o resto, né? O que é que vamos fazer? Antes de abrir, vamos ver preço de produto. Eu nem vou ao computador. Vou passar a pente finis tudo. Vou-vos poupar disso, logicamente. Vou-vos mostrar aquele que estava fora do preço, né? Vou-vos poupar 10 cêntimos em cada um. 10 cêntimos em cada um e não vou passar disso, ok, guys? 6.90. 10 e abaixo de 10, ok? Muitos preços errados, guys. Muitos preços errados. Não tem hipótese. Não tem a mesma hipótese. 18.90. Muitos preços errados. Mas muitos mesmo. Ah, ricos, isso é porque estão com férias. Não, Zez. Eles dizem-me dois preços e é sempre demais. Convém ir à partilha a ver. O mercado nem sempre atualiza os preços todos. Bom, Zezocas. Vamos conferir os últimos preços. 6 euros para 6,15. Eu prefiro ganhar um bocadinho menos e ter o produto a sair. Percebem? E ter o produto a sair. Olhem aqui. Estão a ver. Pronto. Isto podia ser um dos que foi dito no dia 2 que está mal. Mas assim entra. Assim passa na mesma. Assim passa na mesma. Mas eu prefiro ter a 7,05 ou a 7 mesmo. Percebem? Eu prefiro ganhar um bocadinho menos, mas o produto desaparecer na loja. Olhem aqui. Aqui estava a perder dinheiro. Mas eles assim também não pegam no produto. Se estiver abaixo do preço, eles também não pegam no produto. Eu já reparei nisso. 4,74, 4,85. Bora, vamos abrir a loja. Pá, e temos com uma grande retura de stock em termos de produto. Falta-nos boeda produto. Boeda produto. Um tolicrame. Um chá normal. Limpa-vidros. Um chá normal. Um tolicrame. Um limpa-vidros. Podes mandar vir uma massa das novas. Uma cena destas das novas. Está cá em baixo. Uma destas das novas. Uma farinha vermelha e um óleo. Uma farinha vermelha e um óleo. Um óleo e dois iogurtes deste. Precisamos de... Uma batata desta. E um frango. E dois frangos. Estou no máximo. Preciso de 300 paus para mandar vir este produto. Depois a gente vê. Terminamos do frango, ok? Depois vamos bater a parte do figurífico. E esta parte aqui. Ali até está ajeitoso. Aqui é que está muito em baixo. Aqui está muito em baixo. E falta-nos ali... Falta-nos ali... Ricardo, o que é que é ali? Ajudem-me... Manteiga. Aí olhem ali. Se calhar aqui vou só pôr uma partilheira. Vou deixar de encher isto assim. Como estava a fazer. A carregar a boia. Vou só pôr ali limpeza. E fazer uma de... Disto aqui. É a melhor coisa a fazer, não é? Vamos ver o que é que há aqui. Leite. Leite posso trazer um. Bem... O que é que temos aqui? Coca-Cola da cara. Aqui. Temos aqui sumo de maçã. É, eles não estão a repor produtos. Caras de otário. Não sei porquê estão armados em parvos, não é? Este aqui precisa, não? Não, mas este precisa. Ou não? Ah, precisa. Tirou. O que eu não tiver eu vou tirar. Pau. Isto aqui depois eu vou repor. Ah, este não posso. Vamos para o ceste. Sumo de laranja tirou. 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 E tirou. Viram como ele já vem a repor? Só estar a tirar as chenas. Bora. Já dá para comprar, não? Bora. Vamos comprar. Comprou. Vamos repor o produto. À toa mesmo. À toa, ok, guys? Sei que o frango era aqui. Isto aqui é limpeza. Aqui. Aqui é batatas. Vou já repor. Ok. Bora. Aqui. Vou pôr aqui. Não me interessa. Aqui. Chá. Vou pôr à toa aqui. Cá ali muito chá deste. Aqui. Deste tuli-creme vou já repor eu que já não havia. Ok. Aqui deste produto novo reponho já eu aqui também. Fica já duas partilheirinhas à bacana. Deste aqui vou repor eu também. Tenho que mandar vir já. É para fazer dinheiro. É para começar a fazer dinheiro. Por favor. Again, não é? Óleo. Aí. E o que é que temos aqui mais? Ricardo. Temos aqui iogurte deste. Bora. O que é que iogurte deste temos o posto a onda aqui. Bora. Vai. Comece a trabalhar. Precisamos de quê? Frango deste temos. Bora. Agora vamos ficar. Três queijos. Três queijos e uma manteiga. Bora. Queijo. Um. Dois. Três queijos. Manteiga. Uma. Duas. Pau. Comparar. Aqui. Vou pôr os queijos à toa aqui. Para eles começarem a repor. Deste e deste. Bem. E agora vou repor aí o resto. Deste aqui a manteiga lá em cima não há. Bem. Pau. O que é que temos aqui? Mais manteiga. Vai. Manteiga já com fartura para levarem. Todos os produtos viam ser assim. As caixas deviam trazer mais de cada. Há muito produto que traz pouco. Você acha que é estupidez. Pô. Se este queijo não sai. Não é pelo leu do caralho. Vocês veem. Este queijo não sai. Mas me mandaste fim mais queijo deste. Atum e ovos dos primeiros. Atum, ovos dos primeiros e sumo. Já lá ver aqui. Drinkable. 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 Vamos mandar vir. Doi. Um. 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 Qual é que é a diferença das águas agarrafadas? Não sei. Se lixo. Ovos dos primeiros. Isto é os últimos. Não é? É deste aqui. Um de cada. Pau. Pau. Tau. Comprar. Bora. Vai. Guys. Estou cá a trabalhar. Há aqui muita merda para fazer. Vai. Deixem-se de merdas. Há aqui muita coisinha para fazer. Vai. Mexer esse cu. Vai. Let's go. Maçã. Laranja. Coca-Cola da cara. Isto eu posso ir fazer eu. Bora. Coca-Cola da barata. Bem. Coca-Cola da barata era aqui. O que é que temos aqui mais? Ovinhos posso ir fazer eu. Ovinhos bio dos grandes. Acho que é aqui para baixo. Está é? E este é ovinhos dos outros, não é? Dos mais pequeninos, não é? Bem. Ok. Vamos dropar aqui ovos. Vamos dropar ovos e vamos fazer isto. Tirar tudo o que tiver a mais, Zé. Tudo o que não tiver perduto. Sopa nisso. Menos aqueles que eu sei onde é que é aqui, não é? Já sabemos que aqui é a partilha dos doces. A gente já sabe isso, ok? O que é que preciso? Precisamos mandar vir. Já são nove da noite. Não vale a pena. Fica para o próximo episódio, guys. Fica para o próximo episódio. Como é que terminámos? Com mil paus. Ai, é o figurifico todo arrebentado. O figurifico todo arrebentado é, enquanto eu não despachar o empréstimo que eu tenho, eu não me sago. É que estamos a pagar aos 400 paus de empréstimo por dia, guys. E 400 paus é muito perduto. Para vocês virem que assim que a gente limpar os empréstimos que tem, vamos conseguir mandar vir muito mais perduto. Diariamente. Muito mais perduto. Mas pronto. É o quê? Estamos ali a viver no limite, não é? Bora. Vamos ajudar os gajos a repor. Sumos, sumos. Está muito bem composto este. Muito bem composto. Pizzas nunca saem, velho. Estes sucos aqui, deixa eu ver. Aqui. Ok. Pau. Estas pizzas não saem nem pela lei do que era isso, mano. Olha para isto. Qual é o trigger da pizza, Zé? Eu sei qual é o trigger da pizza. O trigger da pizza é este. Olha aqui. Pau. Pau. Este é batata. Vai para aqui. E este é frango. Vai para aqui. Pau. Está feito. Este aqui também deve estar, não? Já está. Eia, falta tanto produto. Acho que nunca me faltou tanto produto na loja, guys. Nunca me faltou tanto produto na loja. Próximo episódio. Vamos começar a gastar 1700 paus. E vou repor a loja toda. Por isso que eu não me pus a gastar dinheiro. Ok? Vamos olhar só para as despesas. Só para não correr risco de aparecer aí o banco e começar-me a penhorar o estaminé. Ricardo, gestão, despesas. Falta 3 dias. Não vale a pena pagar. Falta 1 dia. No próximo dia pagamos esta, pelo menos, não é? Falta 4 mil paus. Pagamos só esta. Deixamos esta aqui. Falta 2 dias. Bom, amiguinhos. Vejo ficar por aqui. Espero que estejam a gostar. Rebentem com esse tozinho do like daquela forma fantástica. Obrigado pelo vosso carinho. A gente se peria. Até à próxima. Fui, fiquem bem. Até à próxima.